E agora voltando e eu repito e vou repetir sempre, as portas da Clube FM estão sempre abertas para você Porque você é sucesso, você é alegria, você é humildade Vamos de música! Mas tava linda, minha voz acabou, mas o coração ficou por cima E fala fé, a força dela é que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço, aquele brilho do bom A taça não merece o seu ator, deixa comigo que pede seu teidão E vamos pular, a parte que eu peço, aquele brilho do bom A taça não merece o seu ator, deixa comigo que pede seu teidão E daí se ela sempre me encontrou, hoje eu te vejo em fronto Botei amêndoa, roupa pra esconder os meus defeitos Exagirei no perfume pra te impressionar, cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas o coração ficou por cima E fala fé, a força dela é que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço, aquele brilho do bom A taça não merece o seu ator, deixa comigo que pede seu teidão E vamos pular, a parte que eu peço, aquele brilho do bom A taça não merece o seu ator, deixa comigo que pede seu teidão E daí se ela sempre me encontrou, hoje eu te vejo em fronto É isso aí, meio dia e 48 minutos aqui no nosso Clube FM No nosso programa Live Clube